Começando mais um vídeo pra vocês, oi gente, como vocês estão? Mexe o corpo, nega, vamos trabalhar! Sábado, hoje é sábado, gente, tô aqui na maior preguiça aqui em casa, tá fazendo o maior frio aqui em São Paulo Tomei meu café quase agora, ai gente, inclusive, fiquei muito feliz com os comentários de vocês no vídeo passado É um estilo de vídeo que eu não faço muito aqui no canal, que é respondendo perguntas e tudo mais E eu vi que muita gente gostou, então eu pretendo fazer mais vezes Comentem aqui embaixo desse vídeo bastante também, e não esquece de comentar E às vezes eu tô vendo que vocês não tão comentando bastante nos vídeos, então comecem a comentar bastante de novo Eu tomei café, gente, quase agora, na verdade faz umas duas horas já E aí eu tava pensando o que que eu ia almoçar, né? E aí eu lembrei que tem essa abobrinha aqui em casa E eu acho que eu vou fazer ela refogada, eu nunca fiz abobrinha na minha vida Não faço na verdade como que faz, mas eu vi um vídeo no TikTok agora Então eu acho que eu dei uma aprendida Eu já tenho arroz pronto aqui em casa também, tem feijão E aí depois eu só vou colocar uma carne na airfryer e é isso Vamos lá, meu facão, aqui pra me cortar a cebola Ultimamente, gente, eu voltei a usar a airfryer bastante Teve uma época que eu tava super enjoado de comer a carne dela Eu acho que eu até tinha conversado aqui no canal com vocês Aí toda vez que eu ia fazer um bife, eu tava fazendo na panela mesmo, sabe? Só que agora eu voltei já a usar a airfryer, tá sendo muito mais prático E aí a panela fica livre pra gente preparar outra coisa pra acompanhar Agora também que a gente arrumou a panela de pressão, gente, tá sendo maravilhoso fazer feijão aqui em casa Porque nessa panela de pressão elétrica, o feijão fica pronto tão rápido Não faz barulho nenhum, faz muito menos sujeira, é perfeita Depois é só tampar ela e colocar na geladeira E aí quando for comer de novo o feijão, você vai lá e enfia ela dentro do babado Ele vai tomar ela e esquenta assim rapidinho também Eu vou cortar aqui a cebola agora, gente, mas deixa eu contar uma fofoca que eu descobri hoje pra vocês Eu fiquei sabendo que aconteceu uma hora assalto aqui no meu condomínio hoje E não foi um assalto, gente, foi um roubo, né? E eu fiquei sabendo assim, bem por cima, depois eu vou procurar informar mais Pra saber se foi exatamente isso mesmo Mas aqui no meu condomínio, gente, mora bastante estrangeiro, né? Eu acho que eu devo ter falado pra vocês Mora bastante árabe, bastante japonês, bastante chinês Porque a minha casa é relativamente perto da 25 de março É tipo, não é tão perto, mas é perto, gente Então quem trabalha lá e quer morar num bairro mais tranquilo, fora do caos do centrão mesmo Aqui é o lugar mais perto E aí muita gente tem loja lá E aí eu fiquei sabendo que essa noite entraram na casa de um desses chineses Que moram aqui, tem loja da 25 Bateram nele, gente, tanto Bateram muito nele E roubaram todo o dinheiro dele E foram embora o dinheiro dele de papel, assim, todo dentro de uma sacola de feio Eu fiquei muito chocado, aterrorizado E ainda falaram que teve pessoas aqui do meu bloco Inclusive, que aqui tem três blocos onde eu moro Que facilitaram a entrada desse homem maluco pra roubar o chineses Eu fiquei chocado, gente Meu Deus do céu, como que entra na casa do homem assim do nada? Mas depois eu vou tentar ficar sabendo dessa fofoca melhor Pra gente se prevenir, né? Que perigo Na receita que eu vi, eu vi que tinha que colocar a cebola, né? Deixar ela aqui primeiro Depois colocava o alho, mas eu coloquei junto Porque eu coloquei grande Aí depois eu vou picar, gente Vou colocar tomate aqui dentro Pra derreter também Depois que a cebola estiver bem douradinha E depois eu coloco a abobrinha e vou temperando Já piquei tudo Coloquei aqui junto com o alho, com a cebola E a abobrinha também Não fiz picar abobrinha grande Porque eu nunca tinha feito Então piquei no tamanho que eu acho que tava bom Deu bastante Agora eu vou começar a temperar Pra temperar não tem segredo, gente Eu vou temperar com as minhas coisas que eu uso sempre Que você já sabe qual que é Que é a pimenta do reino e o sal Acho que também vou colocar um pouquinho desse tempero aqui hoje Esse aqui, tá vendo? O chimichurro, que ele é bem gostosinho Deixei refogar Meu Deus, veio até o vapor aqui, socorro Meu, tá uma delícia Eu provei aqui, quase desmaiei Ficou muito bom mesmo, gente Eu coloquei um pouquinho também de água Depois que eu coloquei tudo Pra dar uma cozinhada, sabe? Pra ela ficar mais molinha Ela já é molinha a abobrinha Mas ela fica mais ainda Essa panela que eu falei pra vocês aqui Gente, essa panela é assim, impecável Se você é aquele tipo de pessoa Que tem medo de fazer feijão na sua casa Com medo da panela de pressão e tudo mais Compra uma panela dessa A minha é da Mondio Eles me enviaram vários produtos Quando eu mudei pra morar essa comarco, sabe? E aí é perfeito, gente Eu amo demais Compre da Mondio Porque da Mondio é top Cara, gente Nós estamos indo sair Na rua Fazer não sei o que Mas a gente saiu aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Não vou conseguir gravar tanto hoje A gente aqui na rua Porque o meu celular tá com pouca bateria Como sempre Mas eu vou mostrando O que a gente vai fazer Né, amor? O Marcos tá botocado Que ele colocou botox hoje na cara A gente não tá se mexendo Tô na cara dura Tô na cara toda dura Nunca mais tem inspiração Ai, mas a gente tava precisando mesmo Colocar, faz tempo que ele queria Tão no trânsito tem pau, gente Vocês não tem noção Gente, eu e o Marcos Andamos hoje Como se não houvesse amanhã E aí Como se não houvesse amanhã mesmo Tô falando aqui Mas eu não sei o que A gente andou Da Paulista Donde a gente desceu Até o Oscar Freire Aí andamos ao Oscar Freire inteiro Depois subimos de novo Sem saber o que fazer Aí no fim Decidimos passar aqui no Madeiro Pra dar uma quebradinha Na nossa dieta Tomar aqui comendo um lanche Só que dessa vez A gente foi menos olho gordo Pedimos um lanche menor É um Madeiro normal Né, amor? É, porque da outra vez Porque da outra vez A gente pediu muito grande Que a gente não aguentou nem comer, né? E aí você ia pedir ele? Mas sem sentir fome A gente pede outra coisa Pra dar uma matadinha na fome Por enquanto Por enquanto vai ser esse lanchinho E eu pedi uma cerveja A gente come besteira Come lanche Mas também vamos na academia Né, gente? Tô indo lá Apesar de eu Andar quebrando a minha dieta Como vocês viram aí Eu não tô parando de fazer ela, tá? Tem uma refeição assim Um pouco mais calórica Mas depois já tem uma normal E Indo pra academia Como sempre Vestir com roupa velha O Marco já tá lá Eu vou encontrar ele agora Acabei de chegar aqui Nossa, gente Vim de tarde na academia Aqui de uma prédia maravilhosa Não tem ninguém Absolutamente ninguém Agora se você passar aqui a noite Vai ter provavelmente muita gente E aí dá vergonha de treinar, né? Mas enfim Vou começar agora A arrumar minhas coisinhas aqui Como eu comentei com vocês Eu já comecei a fazer a musculação, gente Só que como eu Não sei lá de direito E o Marco tá ajudando Eu não tô fazendo com tanto peso ainda também Porque Tô novo, né, gente? Semana passada eu fiz aqui Meu, vocês não tem noção Quem se integrou no Instagram Viu Eu fiquei totalmente Dilacerado, gente De dor E não pode tomar remédio pra dor, né? Então Nossa Eu fiquei assim Acabado Morrendo Foi difícil Tô aqui na esteira Agora já faz 30 minutos Morrendo Mas isso aí Vai valer a pena Quando for Bem gostoso Vou abrir o olho e falar Eu tô ficando rico Mas aí eu tenho que ficar tirando E colocando o celular aqui em cima dele Mas eu vou deixar aqui no celular mesmo Ai Ai, tá fechado Deixa eu botar isso aqui Tenho que arrumar esse monte de roupa Daqui a pouco Que eu tô com a mania, gente Às vezes eu chego em outros lugares Eu coloco as roupas aqui Nesse quarto que a gente não usa Aqui é o quarto que eu já mostrei pra vocês Que a gente tem de roupa E afins, né? Aí acumulou Nos últimos dias Que eu dei umas saídinhas Aí eu tenho que organizar Colocar pra lavar E afins Vou tomar um banho Que eu tô podre, gente Cansado, meu Deus Eu já avisei vocês nos últimos vídeos Mas eu vou avisar de novo aqui É, pra vocês que gostam de me acompanhar Gente, nem todos os dias Eu consigo fazer vlogs aqui pra vocês Mas eu tô postando muito stories no Instagram Da minha rotina E tá exatamente igual os vlogs aqui do canal Se você não viu ainda Você vai hoje lá ver Tá bom? Que tá bem parecido com os vlogs Tô tentando deixar nesse mesmo formato daqui Porque eu sei que quem tá me acompanhando mais Lá no Instagram agora É vocês mesmo, né? Que assistem meus vídeos E que gostam Então vão lá assistir Peguem o hábito também De ficar assistindo todos os dias Porque eu posto real time, sabe? Algumas coisas desse vídeo aqui Já tinha postado lá Então eu vou me acompanhar A gente precisa de vocês, hein? E também lá nos stories Eu posto muita coisa Que não sai aqui no canal Sabe? Às vezes coisa rápida Eu tô na rua E algum dia Eu não tô gravando vídeo Eu vou lá e posto nos stories Às vezes alguma coisa Que em casa aconteceu Eu não tô gravando vídeo Eu posto nos stories Então não fica sem acompanhar, né? Vamos me ajudar lá também Eu tomei o banho, gente E eu fui ali E dei uma deitadinha na cama Que vontade de tirar um cochilo Mas não posso Porque hoje ainda tenho Muita coisa pra fazer Pra vocês terem noção Eu tô ali editando um vídeo No computador Eu tenho outro negócio Pra editar no celular ainda Tenho que fazer comida Pra me jantar Que nem isso eu fiz ainda E eu não faço a menor ideia Do que eu vou fazer hoje Eu tava querendo usar, gente Mas eu não vou fazer isso Porque eu vou Quebrar minha dieta mais ainda Mas o Marcos comprou Frango desfiado, né? Que é da Suípe Esse daqui Que já veio assim Eu tava morrendo de vontade De fazer uma torta de frango Mas eu não vou fazer Porque, ai meu Deus Quebrar a dieta de novo Aí não dá Acho que hoje eu vou preparar Uma carne moída mesmo E comer com arroz E fazer algo Na casa de vocês Como que vocês fazem, gente? Como vocês decidem O que que vocês vão fazer Pro jantar e pro almoço? É onde leva O que eu tô pensando Porque eu literalmente Abro a geladeira e vejo A primeira coisa que tá lá Eu vou lá e faço Só que tem dias Que eu quero comer uma coisa nova Só que minha criatividade Não vem na cabeça Tipo assim Ai, vou fazer Alguma coisa nova Que não consigo pensar Hoje, inclusive Tá tendo feirinha Aqui no meu prédio, né? Aquela feirinha Que vende comida e tudo mais Só que eu não compro nada lá Porque é caro E não é tão gostoso, não Um dia eu comi o pastel lá Gente, não tava bom Eu acho que a pessoa Fritou o pastel Num óleo, assim Que já tinha mais de 10 anos E ela ainda tava usando Porque o óleo tava preto O pastel tava com gosto só de óleo Então eu vou preparar Meu jantar mesmo Essa semana também Eu quero ir numa quermesse Que a Arletha tá morrendo De vontade de ir numa quermesse Então eu vou pesquisar Uma por aqui Perto da minha casa Pra gente levar ela aí Pra me gravar pra você também Faz muitos anos Que eu não vou numa quermesse Tô morrendo de vontade De tomar um quentão Então aguardem Os próximos vlogs Que vocês vão ver Vou finalizar o vídeo por aqui Gente, que eu tô assim Dilacerado Até amanhã Amanhã parece que Sem falta pra vocês Essa semana Sai aquele podcast Que eu participei Que eu disse pra vocês Aqui no canal Então aguardem Que tá muito legal Quero todos vocês comentando Quando sair Vai ser na quarta-feira E é isso Beijinhos Até amanhã Tchau